Música Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é um prazer imenso que eu tenho em fazer mais um vídeo para vocês E nesse vídeo pessoal de hoje, a gente vai dar uma sequência aí No que vem acontecendo no período de muda de pena aqui em nosso canário, tá? Teve um fato, ocorreu um fato hoje percebido Em minhas vistorias aqui em nossos canários Para saber a situação Que me chamou a atenção e eu decidi compartilhar com vocês, tá? Vou mostrar a vocês a situação de uma ave De um filhote que a gente está separando ele aí E conversar um pouco sobre isso, tá? Antes que tudo pessoal, eu quero dizer algumas observações Que em grupo de WhatsApp a gente vem conversando aí Muita gente me pergunta Luiz, por que você não pigmenta as suas aves, já que são amarelo mosaico A partir de 45 dias, quando você começa a colocar as aves na voadeira? É o seguinte pessoal Por que eu não adoto essa postura de pigmentar as aves a partir de 45 dias? Amarelo mosaico é diferente de vermelho mosaico O vermelho mosaico, ele é, digamos assim, julgado em duas categorias Duas não, né? A gente vai se basear em duas termas Temos o linha macho e o linha fêmea Mas especificando uma Em termos de coloração da asa O vermelho mosaico existe em duas situações Uma, ele pode ser classificado como vermelho mosaico asa branca E o outro é vermelho mosaico asa colorida Diferente do amarelo mosaico Amarelo mosaico, em critério de julgamento, nas nomenclaturas Pelo menos até esse ano 2020, não existe amarelo mosaico asa branca Se não existe amarelo mosaico asa branca O por que eu vou pigmentar ele a partir do 45º dia? Não faz sentido, né? Por isso que eu pigmento as aves durante todo o período do ano Minhas aves aqui, elas são pigmentadas de janeiro a janeiro Sem interrupção, certo? Então assim, lembrando Amarelo mosaico, ele só é julgado no critério Amarelo mosaico linha macho ou linha fêmea E tem suas variáveis, marfim e assim vai, tá? Agora em relação a asa São asa amarela, asa colorida Nada mais que isso, não existe ainda Amarelo mosaico, asa branca, certo? Resolvido aí Deixei clara essa questão de pigmentação Por que eu pigmento durante todo o período do ano Então vamos ver o que é que está acontecendo com o canário Me chamou a atenção Pode acontecer com vocês E vamos saber o que a gente faz em relativo a isso, certo? Vamos lá, vamos mostrar o canário Bom pessoal, o canário que eu tenho para mostrar para vocês é esse aí O que é que está acontecendo com esse canário? Note que a patinha dele que tem anilha Deixa eu fixar assim para ficar melhor, pronto A patinha dele que tem anilha está constantemente levantada O que é que aconteceu? A gente sabe que por padrão As anilhas da FOB para canário de cor São numeração 3.0, tá? Isso é um diâmetro padrão Só que as aves não tem o tamanho padrão, tá? Existem aves menores e outras mais desenvolvidas, maiores E o que é que pode acontecer? Pode ocorrer de estrangulamento dessas patas Ou a anilha ficar presa na articulação da patinha do canário E é o que está acontecendo com isso aí Com esse canário Por isso pessoal, da importância de a gente estar Todo dia, diariamente, nosso canarinho Vistoriando ave por ave Para ver o que está acontecendo com a ave Ou seja, essa ave Ainda ontem pela manhã Ela estava normal Hoje ela já amanheceu assim O que foi que eu fiz? Eu peguei dessa ave Coloquei elas em mão e fui analisar a patinha A patinha dela A anilha estava presa na articulação De pronto, eu peguei e fiz o que? Providenciei logo uma pulmada Uma pulmada que contém algum anti-inflamatório Folguei essa anilha Coloquei essa anilha para cima E passei uma pulmada A pulmada com a função anti-inflamatório Principalmente nesse caso Para fazer com que fique deslizando Com mais facilidade Já que nesse processo A patinha dele está inflamada E está inchada Então assim Eu vou ter esse cuidado com essa ave Pelo menos uns 4 dias Pegar essa ave pela manhã E pegar essa ave no final da tarde Estar colocando a anilha para cima E sempre passando uma pulmada Para ficar deslizando com mais facilidade Até a articulação dessa ave Desinchar e evitar machucar mais ainda Certo? Então pessoal É muito importante mesmo Que tenhamos um acompanhamento Bem minucioso em nossas aves Essa ave é uma ave Uma das aves que eu estou separando Mas que eu estou separando Com o intuito de concurso Digamos assim Está em processo de muda de pena Está na metade do processo de muda de pena Ainda está caindo bastante pena Aqui está vendo na grade Ainda está caindo bastante pena E vamos ver como ela vai ficar Mas de nada vai adiantar Eu pensar em concurso Para essa ave Se a patinha dela estiver com alguma deformidade Isso é critério inclusive de desclassificação Certo? Então é isso pessoal É essa dica Essa atenção que eu queria compartilhar com vocês hoje Fiquem sempre analisando o canario de vocês Essa vistoria que vocês fazem no canario Nas aves de vocês É de suma importância O futuro da sua criação depende disso Do olhar do criador Certo? Então espero bastante Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like Ajuda aí nosso amigo Luiz Neto Curte nosso canal Compartilhe esse vídeo se você puder E vamos seguir em frente Procuramos sempre desenvolver conteúdos Sobre canaricultura Pensando sempre na melhoria De cada manejo nosso Certo? Então mais uma vez meus amigos Fiquem com Deus Um forte abraço do amigo Luiz Neto Pra vocês